O apadrinhamento afetivo é um mecanismo que foi desenvolvido pelos grupos de apoio à adoção para que aquelas crianças e adolescentes que vivem em abrigos possam ter algum tipo de vida fora das paredes dos abrigos, dos orfanatos. Pessoas, solteiras ou famílias, apadrinhavam determinada criança ou adolescente institucionalizada e passavam a conviver com essa criança e adolescente. Essa criança e adolescente passavam fins de semana fora do abrigo, dormiam na casa dessa família ou dessa pessoa, passavam férias, eventualmente viajavam sempre com autorização do juiz, sempre supervisionado pela equipe técnica. São sempre aquelas crianças fora do perfil desejado para a adoção que vão ficando nos abrigos, vão crescendo nos abrigos. Essas crianças e adolescentes com apadrinhamento passam a ter uma referência na vida de adulto.